Música Neste mês o Cariri TV está com uma abordagem diferente. Exibiremos uma série em três partes sobre a campanha do Setembro Amarelo, composta por matérias, entrevistas e um mini documentário. A seguir, saiba um pouco mais sobre essa campanha. Música O Centro de Valorização da Vida iniciou a campanha Setembro Amarelo no Brasil em 2014 e com o passar dos anos vem crescendo. O mês é dedicado à prevenção do suicídio. Foi escolhido setembro, pois dia 10 é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No último dia 10 de setembro, prédios e monumentos por todo o país ganharam a iluminação amarela, a cor da campanha. E foram feitos movimentos de rua, como caminhadas, passeios ciclísticos e intervenções artísticas. Aqui na região foram realizados alguns eventos sobre a temática. A Universidade Federal do Cariri realizou no último dia 9 um cine-debate, que tratou a homofobia como uma das causas que levam ao suicídio. O evento contou com a exibição do filme Orações para Bob, que trata da rejeição familiar por questão de orientação sexual. Logo após a exibição, houve uma roda de debate. O Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, realiza, por meio do curso de Psicologia, uma intervenção social no dia 17 de setembro no Cariri Garden Shopping. O momento contará com orientações de prevenção para conscientizar a população sobre o tema. Faça parte você também dessa campanha. O Cariri TV em um minuto vai ficando por aqui. Até logo. Até mais.